tá aí mano agora vou matar velho você vai ver ou será que não pera aí como é que você falou você vai o que agora você vai matar agora vou matar tá na gravação tá na gravação e nem se for um cara do meu próprio time mas eu vou matar a gente vai começar atacando o sniper é do o nosso nunca joguei esse mapa de noite pelo menos que eu me lembre e foi esse mapa é bem melhor do que os outros pra mim é o melhor mapa da que vem da lc velho peguei tweet eu tô falando que eu vim pra matar tá maluco cara favela é muito ruim velho não tô falando que agora eu vim pra matar e banho termite aí ia ser uma boa hein eu puxo termite putz eu ia pegar termite ah tá o cara até me pegou não pelo menos você já tá de tweet pô tá de twitter não é ele quer demais ele não é porque eu penso que vocês falaram que era uma boa um termite daí quando foi pegar acabou o tempo só que daí o kakashi pegou termite eu falei ainda não pegaram caraca o cara joga de silenciador kakashi tem dedos rápidos kakashi tem fogueiro kakashi tem fogueiro tá jogando de silenciador ou de mira laser kakashi 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 chamas. Putz, eles tem mira, será? Putar drone porcaria também. Traga da minha frente. Putz, que droga. Cara, mira é quase que lei em jogos. Pô, Twitch, economiza drone aí, porque você tem... Ih! Faz um rush. Vou fazer rapel. Vai rapel. Vamos lá, que pena. Tô entrando caixa aqui que nem louco, vamos lá, Enche. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Pô, já vai começar a mandar em mim, já já mandou uma bala no seu cabeça. Sai daí, Enche. Que que foi? Só. Ih, morreu. Enche, não vai não. Ah, véi. Ah, sacanagem. Ainda bem, porque ela ia me interrogar. Putz, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Pô, do Jaguar me matou. Nem foi a Ashe. A Ashe não, a caveira. vai. Vai, Terman. Nossa, mano. Acho que ia ver que a gente... Boa! Ó, falou que ia matar e matou. Que que eu falei, mano? Que que eu falei, véi? Que que eu falei? Feliz Navidad. Aê, Naruto. O que que eu falei? Falei que pelo menos um eu ia matar hoje, né? Na varia. O que eu peguei? Matei. Pegaram o Jag, mano. Se eles tiverem a Twitch. Já vocês escolherem. Eu vou de Tachank não, véi. Nossa, o Tachank. Ah, é, cara. Isso aí é pior do que todo mundo de recruta. Não, usar o Tachank é pior que ir de recruta, véi. Pode ir, ó, então você pode chorar. Pô, se nós metermos um 2 a 0, cara, nós podíamos ir na última todo mundo de recrutinha show. Pô, e com o Tachank é que eu mitei de uma vez lá, que eu fiquei sozinho, louco. Fiquei lá no cantinho só tudo. Mas se bem que o Tachank agora ele tá com aquele... aquela proteção pra não levar a HS, né? Eita, porra! Porra, meu, digo eu, hein? Tô precisando de um reforçozinho show aqui na B, hein? Olha aí. Cadê tu? Aqui. Dentro da sala. Aqui é a Twitch. Aqui, aqui também. Ai! Nossa, véi. Mano! Nossa, eu tô com 60 de vida. Relaxa, time. Tem doc, tem doc, cara. Relaxa. Ah, véi. Eu tô de doc, caralho. Valeu. Muito obrigado, Naruto. Você salvou a minha vida. Agora adeus. Pô, vai ficar todo mundo aqui juntinho? Eu dei um tiro de Magnum no cara e o cara vai falar adeus, hein? Ai, ai, ai. Ô, time, os caras tão aqui já, ó. Os caras tão aqui na... Na... Não. Putz, caguei agora, hein? Isso. A janela já tá até aberta, fi. Já comecei a levar tiro. Quer ver? O Dual tá no chão lá, ajuda o cara lá. Não, só tô deitado, só, fi. Tá. Tá. Eu tenho uma caveira pra gente meter bala nela. Não, 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 não. Tem as culpas ali. Um pouquinho pra passar na minha frente. Matei lá no esquento do inferno. Todo mundo com quem? Todo mundo com quem? Pô, deixa um pra mil, ó, pô. Eita! Caguei. Eita. Aêêê! Pol, fiz nada, véi. Pô, fiz nada, véi. E eu ia roubar o aqui, ó. Caralho. Ó o cara que corre. O membro é assim, hoje de jeito, hein. Pol, fiz nada ó só rodado. Eita! Todo mundo de recruta? Cê, loco, cachoeira! Só faz um. Então, show. E vou usar a arma da Twitch ainda Eu vou de pistola só pra tirar onda Eu vou de Ranger amarelo Pô, que era mais da hora ser o vermelho Eu sou o Michelangelo Eu sou o Michelangelo O Leonardo? Caraca, ó, dois... Que, esses cara quando não quer, né? Os cara vão de fuzil automático E Magnum como secundário ainda, olha só Só de raiva os cara agora vai virar o jogo Vai ver todo mundo se recruta Virar o que, rapaz? Se os cara fizeram em 2x1 eu ainda vou de recruta Parece que o jogo virou, não é mesmo? Oh, yeah! E aí, Wellington, vai matar mais um nessa? Ou não? Velho, eu subi recruta Eu não boto muita fé, não, velho Vamos tentar Rapaz, mas eu tô carregado Olha isso, cara Não matei ninguém É o mesmo lugar É o mesmo lugar Falta em 2 Faltam mais 2 Que dá 4 Ah, eu juro que eu ia marcar a estátua de samurai ali, mano Ah, que falta faz a tweet, cara O Jäger tá aqui paradão Oh, eles têm caveira Eles têm caveira A caveira aqui, ó Oi, caveirinha Oi, caveira Olé, passou levou Olé, passou levou Olé, passou levou Olé, passou levou Olha o Jäger Olha todo mundo só fazendo pontinho Deixar a câmera quieta Tem lá que um lugar um ponto bom pra deixar a câmera Nossa, velho Nossa, velho Que lixo de arma Ai, vamos nessa, Power Rangers Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Faz o rush Não precisa, não precisa me matar Eu, eu, o carinha mesmo me mata Tira aqui, logo É o quê? Quem é que tá aqui comigo? Faz o rush É já? É o quê? Já começou já Ela passou na minha frente Ah, tá aqui dentro Tá aqui dentro Bomba B Castle Eu fiquei na fama e eu dei mole Ô cara Tadinho, ele foi massacrado Falar o banho de recruta Olha só Vitória perfect Olha só Esses recrutas Ai, ele tá com um gás O Power Rangers Vou bater até frente dos recrutas aqui, mano Ó Vamos guardar a recolidação Aqui, ó Os Power Rangers Imagina se tivesse mesmo a roupa de Power Rangers pro... 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 Já é baitolado, né? Já é baitolado normal Ia ficar mais... Bem, dois recrutas Iam ficar meio esquisito, né? Né Né Rosa e Amarelo? É, acabou